Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Hoje já é quinta-feira, a semana está quase acabando. E eu quero começar perguntando para você se você já ouviu aquele ditado que fala assim, fazer do limão uma limonada. Você já ouviu? Legal, né? Fazer do limão uma limonada. Foi isso que José fez. Veja, ele deu um não para a esposa de Potifar. O que ela fez? Ela o acusou injustamente e ele foi preso. E agora na prisão, como que José ia ter paz? Como que José ia ter descanso? Pois ele aprendeu a fazer do limão uma limonada. E na prisão, como ele tornou-se amigo do carcereiro, amigo dos prisioneiros, todos gostavam dele, o carcereiro-chefe fez de José o chefe dos presos. E José agora aconselhava os presos, cuidava de todos os presos. E um dia interpretou dois sonhos. O sonho do copeiro-chefe, que estava preso, e do padeiro-chefe. E a partir dali, as coisas começaram a mudar para José. Sim, José tornou-se, ele foi libertado e tornou-se agora governador do Egito. Já pensou? Governador do maior império da época, o Egito. Você pode me perguntar, mas pastor, por que José passou por tanta aprovação? Por que as coisas ruins acontecem? Por que, pastor, essa tragédia agora? Essa pandemia agora? Essa situação agora? Essa perda agora? Essa doença agora? Sabe, amados, todos nós temos conflitos pessoais e particulares. Só que esse nosso pequeno conflito faz parte de um conflito maior, de um conflito cósmico, o grande conflito, onde há uma luta invisível entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus e o diabo. E nós, ao fazermos parte desse mundo, também passamos por pequenos conflitos. Mas sabe onde está a solução? Sabe onde está a solução para esse problema? Romanos 8, 28, fala assim, Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E mais do que isso, Isaías 41, verso 10, fala assim, Não temas, o Senhor nos fala, não temas, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. José saiu do buraco para o palácio. José saiu da prisão para ser governador. Ou seja, ele fez do limão uma saborosa limonada. Essa aqui foi eu que fiz, viu? Está uma delícia. Hum, muito boa mesmo, bem docinha. E aí está o segredo. Não se conforme. Não fique aí prostrado, mas se levante. Aproveite as oportunidades que Deus vai honrar você, também vai honrar a sua família e vai lhe dar uma vida vitoriosa. Vamos juntos? Oremos. Obrigado, bondoso Deus, pela história de José, que tornou-se um exemplo a ser imitado, ao ser um fiel mordomo, ao te honrar mesmo na prisão, depois no palácio, tornando-se governador da maior potência da época. Que nós também, ó Pai, saibamos viver bem a vida, aproveitando as coisas ruins, tornando as coisas ruins em coisas boas, aproveitando as oportunidades e assim um dia estarmos contigo nas mansões celestiais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.